Fala, meu amigo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para esse canal, onde eu quero mostrar para você como que você faz para melhorar, dar um próximo nível na sua imagem, na produção da sua imagem, através da utilização do 3D dentro das suas criações. É muito importante a gente tentar entender como que funciona, por exemplo, a criação de um mock-up. Então, por exemplo, você está lá criando a sua imagem, de repente você quer usar um mock-up de um celular, só que você está limitado ao download que uma determinada empresa disponibiliza para você, seja gratuitamente, seja de forma paga, para que você utilize aquele material. Como é que você faz para melhorar isso dentro do ambiente tridimensional para que você ganhe mais expansão, para que você ganhe mais opções na hora de você criar, para que você consiga ter uma maior manipulação daquele objeto e consiga criar a imagem como você bem entender. Vamos lá, por exemplo, vamos pegar aqui que você tenha, vamos supor aqui que você tenha essa imagem que você esteja trabalhando, certo? Você tem aí um mock-up de um celular, bonitinho, legal, bacana, e, cara, você está olhando aqui, mas você não gosta dessa posição desse celular aqui, tá certo? Você olha aqui e fala para ele, putz, cara, eu queria que esse celular ele tivesse, sei lá, colocado dessa maneira, por exemplo, tá? Que ele fosse colocado dessa maneira. Então, aqui tem a profundidade do celular, ou você gostaria que ele fosse colocado de frente, tá? Claro que na hora que você compra, por exemplo, um mock-up, você tem diferentes opções ali de você fazer o download daquele material. E, às vezes, ele pode ter a posição ali do seu mock-up bonitinho, tá? Da posição que você precisa utilizar. Só que, em alguns casos, você não tem. E você também não tem a verba necessária para poder comprar um mock-up melhor. Qual que é a sugestão, então, nesse caso? Você criar o seu próprio mock-up. Beleza, para você fazer isso, cara, olha só. Se você vir aqui no Blender, você vai notar o seguinte. Eu tenho aqui um modelo do iPhone 12, tá? 12 Pro, se eu não estou enganado. Só que ele não tem absolutamente nenhum material, tá? Ele não tem nenhuma superfície diferente, ele não tem nenhum trato, nada, 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 nada. O que ele tem aqui é a modelagem deste iPhone, tá? Então, a gente tem a modelagem aqui desse, dessa carcaça, tá aqui em cima. Dessa parte interna, também aqui. Dos nossos vidrinhos, dessas bolinhas e etc, etc. Beleza? Olha só, que curioso. Eu posso pegar isso aqui e eu posso começar a modificar a posição desse celular para atender a demanda que eu tenho. Tá? Então, vamos supor aqui, eu tenho essa imagem e eu gostaria de deixar ela na posição diferente aqui do meu celular, né? Então, vamos lá. Eu estou com a minha câmera colocada aqui, ó. Eu vou deixar ela bem de frente aqui, assim, ó. E também vou mudar a nossa disposição, a resolução que eu vou colocar em 1080x1080. Na verdade, eu vou multiplicar isso aqui por 3. Para que aí eu consiga ter uma maior área de trabalho. Na hora que eu fizer o render dessa imagem, ela vai ficar uma beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó. A minha câmera, eu vou aproximar bem aqui, mais ou menos aqui, assim. Certo? Deixar ela nessa posição. Ela olhando de baixo para cima, para que influencie aqui a posição do meu celular. A visualização do meu celular. Mais ou menos aqui, assim. E eu vou retirar a iluminação do meu fundo aqui. Eu não quero que tenha essa aparência cinzentada. Também vou tirar aqui o meu chão, ó. Não quero que esteja mostrando o meu chão. Só os nossos eixos aqui. Eu tenho uma luzinha aqui no meu... Na minha cena, ó. Que ela está bem aqui, assim. É um point light. Tá? Mais ou menos aqui, assim. Eu vou trocar isso aqui para uma area light. Vamos deixar... Só que eu quero trocar para uma area light. Na verdade, eu vou fazer uma outra coisa. Que é habilitar aqui o meu screencast. Para que vocês vejam como eu estou usando as teclas de atalho. Eu vou pegar aqui um shift A. Vou abrir o light. Physical area. Vou subir ele para cima aqui com GZ. Jogo para o lado. E rotaciono isso aqui bonitinho. Tá? Vou apagar o point light. Não preciso dele agora. Eu vou tentar achar uma posição interessante aqui para a minha luz. Vou vir na versão... Na visão top. Vou rotacionar. Tentar encontrar aqui a melhor solução provisória. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui também. A configuração da minha luz. Tá? 10 watts. Vou colocar 40. E vou tirar um pouco a distância dela aqui. Também diminuir um pouquinho. Então, vou aumentar o tamanho dela aqui. Certo? Mais ou menos isso aqui. Beleza. Bom, primeiro, eu tenho esse material. Vamos colocar alguns materiais aqui. Ao invés disso, na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar os elementos de uma forma mais adequada. Vou selecionar aqui o meu celular. Vou começar a rotacionar ele em X e em Z. Tá? Vou colocar mais ou menos aqui assim. Vou rotacionar ele no eixo Z. A minha câmera, eu vou colocar ela com 80 milímetros de profundidade aqui. De Fox. Focus Length. Uma lente de 80. Vou afastar ela um pouquinho. Essa é a minha câmera. Vou vir na visão lateral direita. E vou subir um pouquinho aqui também. Ela. Eu já estou pensando na composição dessa imagem final, né? Então, eu estou pensando que aqui pode ter aquele círculo que a gente viu aqui no Photoshop. Eu estou vendo que aqui pode ter um outro celular aqui embaixo. Certo? Um outro iPhone. Talvez aqui também. E em cima aqui eu preservo um espaço para adicionar o meu H1. Tá certo? Muito bem. Deixa eu apagar aqui essas linhas que eu acabei de fazer. Eu acho que esse celular pode estar um pouquinho mais viradinho no eixo Z. Só que ao mesmo tempo, mais deitadinho também. Vou na visão frontal e giro ele aqui no eixo Y. E subo ele um pouquinho. Ao mesmo tempo que eu vou trazer ele um pouquinho para frente aqui. Achei que ele está muito deitado. Vou levantar ele um pouquinho. E na visão frontal, vou rotacionar novamente. Aqui. Assim. Tá? Pode ser que funcione. Pode ser que fique interessante. Bom, eu preciso colocar alguns materiais nele aqui para que ele pareça, né? Uma... Uma... Pareça ser uma boa solução. Algo que eu posso fazer aqui é o seguinte. Deixa eu pegar isso aqui. Adicionar todos eles a uma coleção chamada celular. Ok. Selecionar os objetos. Vamos trazer a luz agora aqui para a visão top. Vou trazer aqui para o lado um pouquinho. Vou trazer também uma outra luz aqui para o lado direito. Só que pegando mais ou menos aqui. Vou pegar este celularzinho bonitinho. Vou fazer a seleção dos objetos. Vou rotacionar ele um pouquinho aqui. Eu estou achando ele um pouquinho torto. Eu não estou gostando dessa tortidão aqui. Tortidão. Sei lá se essa palavra existe. Vamos pegar... Agora, vou tentar adicionar alguns materiais aqui nele. Não estou buscando a perfeição, tá? Não estou buscando um realismo fotográfico como, por exemplo, essa imagem aqui, ó. Tá? Um realismo absoluto. Não. Eu não estou buscando isso. Eu estou buscando me aproximar disso. Então, eu sei que essa parte lateral aqui, a gente tem quase que um vidro, um material bastante reflexivo. Então, eu vou começar adicionando um material reflexivo a essa imagem. Ah, desculpa. A esse material aqui. A essa modelagem. A esse modelo. Deixa eu ver se é ele mesmo. É ele mesmo. Então, vamos, inclusive, fazer o seguinte. Vou adicionar outra câmera. Certo? Essa câmera, eu vou visualizar ela. Mais ou menos aqui. Aqui. Deixa eu tirar a minha referência. Vou pegar ela. Vou deixar bem próximo aqui, ó. Vou trocar o nome pra Close Up. E agora eu vou aproximar ela mais aqui. Pra que eu consiga enxergar bem certinho. Inclusive, eu vou fazer uma região, né? Um render region. Renderizar somente uma região da imagem, que é essa parte aqui. Beleza? Vou pegar aqui meu objeto. Vou tirar o Roughness. Vou deixar só um bem pouquinho de Roughness aqui, ó. Vou aumentar a minha luz. Vou aumentar bem aqui a minha luz. Vou colocar 90. E a cor... Vou colocar essa cor meio cinza aqui. Meio cinza não, perdão. Meio roxa. Que cor que é essa aqui? Isso aqui é um preto, né? Um preto azulado. Eu acho que é isso. Será que tem como eu capturar a cor? Não tem. Tipo isso aqui. Bem metalizado, né? Tipo isso. Não tá nem um pouco próximo, evidentemente. Eu não tô buscando essa proximidade. Estou mostrando pra vocês como é possível a gente poder desenvolver um nocap com uma habilidade voltada pro 3D. E com uma facilidade na hora de produzir essa imagem, né? Vou aumentar a minha luz aqui, ó. Deixa ela bem grande. Vou... Vou... Visão frontal. Vou girar ela aqui. Trazer ela pra baixo. Visão top. Trazer ela pra cá também. Tentar achar algum... Visual aqui que é a grade. Só pra que eu consiga... Deixa eu ver se eu diminui. Só pra que eu consiga encontrar uma boa representação deste... Deste material que aqui está. Deixa eu jogar isso aqui pro lado. Mais ou menos aqui assim. E ele tem uma gradação de luz aqui também. Que... Deixa ainda mais interessante o nosso resultado, né? Vou diminuir um pouco. Beleza? Vou copiar essa luz. Vou jogar ela pra cima aqui, ó. E achar o melhor local dela aqui. Provavelmente vai ser... Aqui. Na parte de cima. É. Mais ou menos aqui. Eu vou diminuir aqui o nosso... A nossa referência. Vou colocar ela bem do ladinho aqui, ó. Eu tô olhando pra essa região aqui da minha referência. Essa parte luminosa aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Vou jogar mais pra cá. Ó. E aí você vai notando aqui. Rotaciono. Ele vai pegando aqui, né? As características da forma. Mais ou menos aqui. Eu tô... Ao mesmo tempo que eu movimento esse objeto aqui, eu olho pra essa região do meu render. Pra essa região, pra avaliar se essa luz aqui, onde eu estou indicando com o mouse, ela se parece com essa aqui que eu estou criando agora. Certamente tem alguns bloqueadores de luz aqui, assim, ó. Que a gente pode também tentar reproduzir. Aqui. Ó. Eu acho que agora tá ficando interessante, ó. Eu jogo um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Aqui, assim. Mais ou menos isso. Se eu tirar aqui o tamanho da minha luz, ó. Se eu aumentar ela. Eu tô... Tô conseguindo uns resultados interessantes. Apesar de não estar gostando, que a luz, ela não tem essa gradação. Tá? Eu não estou conseguindo manter uma gradação na minha luz que fique interessante. Deixa eu voltar aqui o zoom. Eu fui dar um zoom e a câmera movimentou junto. Pra que isso não aconteça, eu tenho que apertar a tecla N de navio e vir aqui nessa opção view, aqui em cima, e tirar o lock camera to view. Agora eu consigo aproximar bem o meu render pra gerar uma visualização ainda mais interessante. Tá. Eu tô vendo que eu tô com... Aparentemente uma subdivisão baixa da minha mesh do meu modelo. Então eu vou adicionar um modificador chamado subdivision surface para que ele deixe a mesh ainda mais arredondada. Eu não preciso que na viewport ele passe de 1. Pode ser até 0. Mas no render eu preciso que ele seja alto. Olha só. Ah, tá. Legal. Tô vendo que aqui ele avançou um pouquinho aqui nessa parte e eu não quero que isso aconteça. Eu quero tentar deixar ele mais... Ó, mais retinho aqui assim, ó. Então vamos tentar ajustar um pouquinho essa luz aqui. ó, só afastar um pouquinho ele já começa a ficar interessante, ó. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu jogar essa luz pra cá, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Aqui a gente consegue um resultado interessante. Deixa eu voltar um pouquinho. agora essa luz aqui em cima ela saiu um pouco. Vamos voltar, vamos tentar girar ela aqui do lado. Não, não gostei. Vamos tentar aproximar ela um pouco aqui. Mais ou menos aqui. Tô gostando, tá? Fica interessante. Mais ou menos aqui. Só não entendi por que que essa parte aqui de cima acho que eu já sei por que que tem uma inserção de um dessa partezinha aqui provavelmente. Mas vamos tentar aqui mais um pouquinho só pra gente achar o ponto. deixa eu aproximar novamente. Tá interessante. Deixa eu fazer uma coisa aqui na minha luz. posso dar um breve mas bem pouquinho mesmo, ó. Breve iluminadinha nessa luz. Pra cá. Brevíssima iluminada. um azulzinho bem clarinho. Tipo um 90 de saturação. Mesma coisa na na outra luz aqui, ó. Que inclusive não tá tão interessante assim essa essa forma. Eu tenho que tentar aproximar um pouquinho mais ela aqui. talvez se eu escalonar ela em Y fique mais interessante. Aqui assim vamos ver posso aumentar também pra 130 watts e deixa eu dar uma olhada. Talvez se eu jogar ela pra trás talvez fique mais interessante. só que eu jogo pra baixo. Mais ou menos isso. Um pouquinho mais pra cá. Joga pra direita. Uma rotacionada. legal. Vamos dar uma olhadinha nesse material aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma amenizada nele aqui. especularidade. Especularidade. Tá ok. Roughness. mais ou menos isso aí mesmo. Clear coat. A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Aqui. Clear coat se ele dá um um aumentinho aqui. Esse aqui provavelmente vai ser um outro material. Deixa eu ver. Esse aqui é mais branquinho. não, ele é pretinho também. Então eu vou manter ele no externo. e esse essa nossa mesh aqui ó vou fazer o seguinte eu vou pegar ela e eu vou adicionar deixa eu ver e eu vou adicionar uma luz atrás dessa mesh ó então vou colocar aqui ó luz atrás display e eu vou movimentar ela aqui cara tipo talvez aí hum deixa eu salvar isso aqui vou salvar desktop celular gimbal local tipo muita pouquinha coisa e devagar beleza movimentei tipo menos zero alguma coisa menos zero zero cinco quatro zero nove milímetros metros e aí aqui nessa mesh eu vou adicionar uma um node chamado emission um node chamado emission e agora eu tenho uma tela de um celular emitindo de luxo certo não preciso fazer tão forte posso fazer só um pouquinho aqui ó e aí eu tenho display inclusive ó fiz um fiz um erro aqui o display ele continua sendo vidro mas o display luz 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 atrás display ele tem que ter um outro material chamado luz display aí sim emission e esse emission vem pra cá pode ser só um pouquinho não precisa nada brutal não ó ó legal eu tenho aqui esse render né essa visualização bom eu posso melhorar um pouquinho aqui as nossas luzes correto então eu posso vir aqui ó aumentar deixar um pouquinho maior diminuir o ângulo que eu mudar o ângulo aqui posso aumentar a força pra 90 talvez até mais 300 é eu não tô gostando dessa luz porque eu não consigo modificar a forma dela isso é uma coisa muito ruim do blender cara é mas eu acho que eu já acho que eu vou conseguir agora peraí vamos ver o seguinte aqui ó eu quero um gradient texture que ele entre na minha cor e aqui tem que ser um objeto só que eu acho que ele não funciona vamos dar uma olhada tá legal funcionou funcionou bacana mas aparentemente ele tá muito fraco ok esse gradient deixa eu ver se ele tá funcionando legal aqui eu acho que ele não funciona muito bem com as nossas luzes inclusive tá então o que que eu vou fazer eu vou fazer diferente eu vou apagar essa luz eu vou adicionar um plano e nesse plano vou colocar aqui luz difusa nesse plano eu vou adicionar o nosso emission aqui emission mais ou menos aí vou colocar uma textura gradual esférica que seja a coordenada do objeto que eu consiga diminuir um pouquinho aqui ó talvez um ponto 1 ponto 1 um ponto um ponto um ponto um aumentar força E nesse Gradient Texture, eu vou adicionar um Ramp, um Color Ramp, para que eu possa modificar aqui a incidência do nosso ponto aqui. Da nossa Forma Gradual, vou rotacionar em Y, e agora sim eu vou conseguir iluminar esse objeto da forma apropriada como eu quero, porque agora eu tenho uma luz gradual nele. E não mais aquela fortaleza toda. Deixa eu mudar para Linear. Me parece que fica mais adequado. Deixa eu aumentar isso aqui, jogar aqui para o lado. O nosso... Essa é a nossa luz aqui. Vou rotacionar ela em 90 graus. Vou girar ela aqui. Eu quero que essa luz... Ela venha para cá. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora tem uma luz bem gradual aqui nessas duas partes e fica um efeito bem interessante, certo? Eu vou excluir essa luz aqui também, vou copiar essa e vou rotacionar ela mais ou menos assim, bem livremente mesmo. Eu não estou muito preocupado em acertar ou qualquer coisa do tipo, eu quero encontrar uma boa solução aqui para essa luz, deixa eu ativar o meu, legal. Como que isso aqui está sendo iluminado? Deixa eu trocar o nosso, tá, vou fazer um novo, coloquei 90, agora sim, eu tenho essa graduação aqui. Então, vamos lá. Vou diminuir um pouco a intensidade, aumentar a força. Agora, movimento isso aqui. Nossa, tem uma iluminação, a reflexão do material já fica muito mais agradável. Eu vou excluir a visualização deste objeto para a minha câmera, através deste menu que eu estou indicando com o mouse aqui, certo? Eu aperto o menu de propriedades do objeto. Então, eu vim em Ray Visibility, dentro de Visibility e desabilitei o Camera. Agora, consigo avaliar mais ou menos como... Como que esse objeto se comporta aqui? Se eu vier para cá... Tá, achei muito forte. Vou diminuir aqui para 200 mil. Vou dar uma rotacionada nele aqui, ó. Vou jogar esse mais para cá... Vou jogar esse mais para cá... Spherical... Spherical... Spherical também é interessante, hein? Acho que eu gostei mais do Spherical. Achei mais interessante. Aqui... Posso aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui, ó. Ferial também é... Esa se dá para cá! Olha que interessante, eu consigo modificar do jeito que ele esteja em uma posição que me agrade mais. Inclusive, a própria cor da luz eu consigo mudar. Então aqui, por exemplo, ele está em um cinza mais escuro, mas por quê? Porque aqui está totalmente branco, ele está sem saturação. Mas se eu adiciono uma saturação, olha o que acontece. O preto e o branco, nesse caso, funciona como uma intensidade, um valor de intensidade e não de cor. Se eu adicionar um breve azuladinho, ele fica bem mais interessante. E por que eu estou demorando tanto tempo para poder fazer isso aqui? Por que eu estou colocando tanto esforço nisso aqui? Justamente para que eu consiga montar um resultado que seja interessante. Que seja visualmente agradável. E que permita que a gente entregue o melhor resultado que a gente pode. Aqui nessa parte, temos o vidro, né? Posso tirar o vidro rapidamente, só para a gente avaliar como é que está ficando isso aqui. Esse material, eu quero ele... Ele pode ter um azulzinho, talvez... Deixa eu aproximar ele aqui. Eu estou achando que ele está muito... Metálico... Não estou fazendo um material complexo. É um material bem simples, na realidade. Sem muita dificuldade... Sem muita dificuldade... E o nosso display aqui também recebe a mesma quantidade de luz. E isso acontece na vida real. Mas essa cor aqui não funcionou, não. Vou voltar... Vamos ver... Vou deixar escurinho mesmo. Escurinho, azulzinho. Legal. Então, tem aqui a minha imagem. Lembra que a gente colocou aqui essa imagem com esse fundo vermelho? Se a gente quisesse colocar um fundão vermelho aqui, dá para a gente fazer isso. Como? Mesh, plane. Jogo meu plano aqui para trás. Rotaciono ele no X, 90 graus. Dou um scale bem grande aqui. Jogo ainda mais para trás aqui o nosso plane. Subo ele em Z aqui. Jogo mais para trás ainda. Não quero que ele sofra tanta interferência assim das luzes da cena atual. E agora eu posso adicionar um novo material com uma cor avermelhada, se eu quiser. Uma corzinha avermelhada. E eu posso adicionar aqui uma luz, point, light. Jogo lá para trás. Aumento aqui nas propriedades dela para 400 watts. Posso aumentar também o tamanho dessa nossa luz aqui, ó. Dessa forma eu vou deixar ela até mais soft. Aqui. Vou deixar ela para baixo. Bem atrás do celular, né? Certo? Agora eu tenho essa luz aqui no fundo. Que pode deixar essa nossa cena até mais interessante. Posso aumentar aqui um pouquinho a luz, ó. Certo? Agora eu tenho essa luz, eu tenho meu fundo, tenho minha luz aqui em cima. Fazer um trabalho bem interessante, diga-se de passagem. Aqui assim. Mas está rolando uma diferença aqui, ó. De cor de luz. E eu não quero essa diferença. Então vou pegar essa luz aqui e trocar pela cor que eu estou usando ali na outra. Tá ok, vou voltar aqui no meu valor anterior. Eu vou mudar para... Eu vou mudar para... É. Aqui mais desse aplicativo. Show de bola. Show de bola. Mais ou menos isso. Legal. Ó. É uma imagem de celular mais bonita que você já viu na sua vida? Não. Não é. Mas é uma imagem que já ganha... Dimensionalidade através da incidência dessas luzes. É uma luz. É um projeto, um objeto que ganha... Tridimensionalidade. Ganha liberdade na hora de você produzir essa imagem. Porque agora o que eu preciso fazer? Basta eu renderizar essa imagem aqui. Inclusive, eu vou fazer isso para mostrar para vocês como que a gente pode colocar isso aqui dentro do nosso... Do nosso produto. Da nossa imagem final. Bom, agora que eu tenho a minha imagem renderizada, eu tenho... Eu vou ter essa janela final aqui do Blender. Tá? Tenho essa janelinha final no qual ele vai me apresentar a imagem que antes eu estava visualizando aqui no nosso preview. Beleza? Só que, qual que é o importante da gente ter ideia na hora que a gente for salvar essa imagem? Primeiro, eu tenho aqui, ó... A hora que eu clicar em Image, Save As... Ele vai me perguntar o seguinte, ó... Qual que é o formato que eu quero que essa imagem tenha? Eu quero que essa imagem tenha o formato Open EXR Multilayer. E esse Multilayer, ele só vai fazer sentido se a gente adicionar ao nosso render, nessa janelinha, nessa propriedade aqui, ó... Chamada View Layer Properties, se a gente adicionar esses dados dos nossos passes de render. Tanto esses dados aqui, essa janelinha Data, quanto a janelinha Light. Aqui a gente consegue adicionar como que a difusão direta e indireta vão aparecer pra nós, como que o material mais glossy, mais reflexivo, diretamente e indiretamente vai aparecer pra nós. E no Photoshop eu consigo abrir esse arquivo salvo pelo Blender, onde ele vai adicionar essas layers desses render passes aqui pra mim. E eu vou conseguir editá-los de uma maneira independente. Por exemplo, aqui eu tenho no Photoshop o AO. AO é uma sigla para Ambient Occlusion. E aqui nada mais é do que a oclusão das sombras no meu ambiente tridimensional. Eu tenho aqui o Combined RGB, né? Desculpa, o RGB. Então, essa é a imagem final que eu visualizo com a composição de todos os passes. Aqui eu tenho difusão direta, difusão indireta, uma brevíssima, brevíssimo pontinho aqui em cima. Então, como as informações são quase nulas, eu não preciso desse passe, eu posso excluir. Eu tenho a emissão, um emission, emitter, no caso, posso excluir também. Tenho aqui o Glossy Direct, que é a reflexão direta dos materiais, eu posso manter ele. O Glossy Indirect, que tem pouquíssima informação também, não me é relevante. Eu tenho a imagem Noise, eu tenho Shadow, tenho Transmission, Direct, né? Então, a transmissividade do meu material. Translucência do meu material, perdão. E a Translucency Indirect, certo? Ou seja, aqui como eu tenho também pouquíssimos dados, não tem pouquíssima informação visual, não tem por que eu usar esse render. Porém, está faltando um render importante aqui, que é a separação dos materiais ou dos objetos na minha imagem final. Para isso, eu tenho que mudar o meu motor de render dentro do Blender. Então, eu vou reabrir o Blender aqui, vou clicar para ele fazer essa pré-renderização. E aqui eu vou mudar de Cycles, na janelinha de Render Properties, de Cycles para Workbench. E no Workbench, eu vou mudar aqui para o Lighting, eu vou colocar Flat. Em Color, eu vou adicionar Random. E agora você nota que eu poderia já dar um render aqui nessa imagem, e eu teria a separação de cores de cada um desses objetos da minha cena. Só que eu quero mais contraste nessa imagem. Então, eu vou adicionar aqui em Color Management. Eu vou mudar para o Look, para Medium, High Contrast. Veio pouca informação, vou aumentar para Very High Contrast. Vou usar as curvas ao meu benefício, e vou adicionar aqui, jogar o meio ponto para baixo. E agora eu tenho bastante contraste entre as cores, o que facilita a minha seleção dentro do Photoshop. E agora eu vou mudar para o Photoshop. Basta agora que eu venha no teclado e apertar F12. Tenho a minha imagem final. Posso salvar ela em PNG. Vou mudar aqui para, sei lá, Object ID. E vou salvar a minha imagem. Posso fechar o render. Posso minimizar o Blender se eu quiser. E agora eu jogo essa imagem aqui dentro do Photoshop, não sem antes mudar aqui a profundidade de bits. Como eu estou trabalhando em 1080x1080, eu não preciso de 32 bits nem de 16. Posso trabalhar com 8 sem problema, sem perda de qualidade. Vem aqui na minha telinha, na minha pasta, e jogo o Render Object para cá. Agora, muito bem, eu tenho todos os elementos de render necessários aqui que eu preciso para trabalhar. E eu consigo montar um mockup dentro deste objeto aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira usar essa mesma imagem que está aqui. Eu vou abrir o arquivo, vou dar um update. Aqui na imagem chamada de Apple, eu vou mudar aqui, pegar essa imagem, certo? Vou abrir ela aqui em um outro arquivo. Vou fechar esse documento. Tenho aqui já a minha imagem que eu vou utilizar, correto? Vou até criar uma nova camada. Apertar Ctrl Alt Shift E para ele copiar todas as camadas em uma só. E agora eu vou começar a dar uma editada nessa imagem aqui. Vamos supor que eu queira usar a imagem dessa maneira, ok? No caso, eu poderia aumentar um pouco mais o contraste. Eu posso usar aqui, por exemplo, um Brightness and Contrast. Aumentar um pouquinho mais o Brightness, aumentar um pouquinho mais o contraste. Poderia utilizar uma Vibrance. Aumentar um pouco a vibração dessas cores aqui. Aumentar um pouco a saturação, tipo 13%. E agora eu quero colocar... Vou fazer uma máscara dessa nossa tela aqui. Eu vou mascarar a nossa tela com esse nosso objeto. Aqui, olha. Vou salvar essa máscara. Save Selection. Vou colocar aqui Mask Tela. Beleza. Vou desabilitar a Layer. Vou apertar Ctrl D para ele deselecionar a seleção que eu havia feito. E agora eu vou adicionar um retângulo aqui, ó. Mais ou menos aí no tamanho de uma tela. Posso, inclusive, olhar a imagem que eu tenho aqui e ver quantos pixels ela tem. E vindo em Image, Canvas Size, 1080 por 1920. Beleza. Então, eu posso criar uma imagem, um retângulo, perdão, de 1080. 1080 por 1920. 1080 por 1920. E 1080 por 1920. Beleza. Agora, eu... Nesse retângulo, eu coloco ele em Smart Object e Ctrl T para diminuir para que ele... Deixa eu voltar aqui. Para diminuir... Diminuir ele proporcionalmente, segurando Alt e Shift, para que ele tenha mais ou menos aqui a forma da minha tela. Certo? Ainda com o Ctrl T, clico com o botão direito, em cima aqui do meu quadrado, meu retângulo, e venho em Distort. E agora, eu seleciono, ó, e eu ajusto ele conforme a forma do meu celular, do meu mock-up. Jogo ele aqui para o lado, ó, bonitinho. Certo? E é importante que essa forma aqui, ela tenha exatamente a forma, a angulação do nosso objeto, onde nós colocaremos uma imagem para simular a realidade, tá? No nosso mock-up. Vou dar um zoom aqui, para que ele fique mais rente aqui, ó. Estou olhando essa linha e tentando fazer com que o meu objeto siga essa linha da tela. Vou ver aqui embaixo. Mesma coisa, ó. Mais ou menos aqui assim. Aqui assim. Aqui do outro lado também. Aqui assim. E aqui desse lado também. Mesma coisa. Dá um Enter. E agora eu tenho esse objeto aqui, correto? Esse objeto deformado aqui. Vou adicionar uma máscara a esse objeto. Clico com o botão esquerdo com o Ctrl segurado. Na minha máscara tela. Mask Underline Tela. Se você não tem essa janelinha aberta aqui em Channels, você vem em Window e clica aqui, ó. Channels. Ele vai aparecer para você em algum lugar da sua tela. E agora eu posso mascarar este nosso retângulozinho aqui. Eu notei que houve esse filete aqui, ó. Que a minha máscara gerou. Eu vou pegar e salvar esse arquivo dentro de imagens. Vou colocar aqui, ó. Image. Celular. Vou colocar em Photoshop. Vou salvar. E agora eu vou avaliar se eu consigo mudar um pouquinho aqui. Essa, esse nosso filete. Será que é um problema da máscara ou será que é um problema do meu objeto? Vamos dar uma olhada. Ó. Só de apertar o Ctrl T aqui no meu objeto. Eu consigo notar aqui. Independentemente de eu movimentá-lo. Ele ainda continua aqui com o meu filete. Então, eu tenho que organizar esse filete. E eu posso fazer isso entrando no menu de edição da minha máscara. Ó. Mais ou menos aqui. E eu posso expandir um pouquinho a minha máscara aqui, ó. Vou tirar o Feather. Vou colocar só um pouquinho de Feather. 0,4%. Ó. Eu posso expandir ela um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho. Só pra ela capturar um pouquinho mais, ó. De informação. Vocês vão notar que aqui, ó. Parece que tá um pouco craquelado. Isso aqui acontece devido à qualidade do meu render. Eu fiz uma imagem de 1080x1080. Portanto, esse filete, esse contorno da minha máscara, ele também vai ter um resultado não tão agradável. Bom. Com a minha máscara, então, selecionada, eu vi que ele criou uma cópia pra mim quando eu dei um OK. Eu não quero essa cópia. Pra eu desativar a criação dessa cópia, ó. Eu coloco o Output, ou seja, a saída para Layer Mask. Beleza? Então, ele vai editar a Layer Mask. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar nesse objeto que antes eu coloquei como objeto inteligente e adicionar aquela imagem anterior. Venho aqui. Ele abre um novo arquivo pra mim, temporário. Venho aqui na minha imagem. E eu tenho agora, ó. A minha imagem. Bonitinho. Vou até aumentar ela um pouquinho aqui, ó. Vou aumentar aqui também um pouquinho. Tem que jogar isso aqui um pouquinho pra baixo, porque no iPhone a gente tem aquela aquela linguetinha aqui que forma aqui essa a tela do iPhone. Vou pintar de preto essa parte ou com esse cinza bem escuro aqui. E vou dar um Ctrl S. Quando eu aperto o Ctrl S olha o que acontece. Agora eu tenho o meu a minha telinha linda aqui colocada. Tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte. Eu posso pegar esse nosso Gloss Direct aqui jogar ele pra cima chamar ele colocar um Blend Mode em Screen e diminuir a nossa opacidade aqui pra 40% por exemplo. dessa forma eu consigo gerar um efeito de reflexo no meu mockup e manter ele ainda mais interessante. Certo? Dessa forma você consegue manter um arquivo bem feito. Inclusive, ó agora eu posso pegar esses Render Passes aqui jogar numa outra Layer aqui assim tiro ele muda a nomenclatura para Render Render Passes essa aqui eu posso colocar como Layer Imagem Base e inclusive se depois eu quiser eu posso mudar o nosso fundo posso fazer um recorte aqui do nosso fundo e assim por diante. Por exemplo, se eu quiser trocar o fundo da minha imagem eu posso pegar essa nossa Layer aqui das cores do Object ID posso pegar a varinha mágica clicar no fundo verde aqui pra ele fazer essa nossa seleção posso vir aqui no nosso na nossa Layer Combined vou colocar até como base renomear ela pra base e eu posso apertar aqui a máscara note que agora ela vai substituir o fundo ele vai capturar somente a informação do fundo como eu tenho essas outras informações aqui por cima parece que tem coisa mas não tem não tem nada então ele excluiu a imagem do meu celular pra eu fazer com que somente a imagem do celular permaneça basta que eu dê um Ctrl I pra que o meu fundo suma posso voltar a visualização das layers anteriores aqui na nossa no nosso Render Pass Gloss Direct RGB eu posso adicionar também essa máscara aqui beleza e agora eu posso adicionar um grupo um novo grupo de layers minimizar o de cima colocar aqui Background e no Background eu posso adicionar um Solid Color da cor que eu bem entender pode ser até a cor do meu iPhone aqui parece um roxinho talvez um roxinho mais fundo aqui ou posso trabalhar com uma cor complementar complementar no nosso caso eu tenho essa rodinha de cores aqui olha só a cor complementar poderia ser esse amarelo certo a cor tríade poderia ser o verde ou o vermelhinho e a dupla complementar pode ser o verde ou rosinha talvez sejam informações importantes aqui tá então no meu fundo eu posso adicionar um amarelado talvez um amarelado mais quente mais saturado ou talvez até menos saturado vai depender do que eu quero alcançar da mensagem que eu quero passar então se eu quero passar uma mensagem um pouco mais feliz mais pra cima animada poderia trabalhar com esse amarelo e aí posso adicionar uma curva aumentar o brilho da minha curva Ctrl I pra inverter a minha máscara vou renomear essa camada pra brilho e eu vou colocar vou adicionar essa máscara que tá em preto eu vou revelar essa máscara com um gradiente em opacidade 10% 9% eu vou revelando ela aqui ó e agora eu consigo revelar um pouquinho desse meu brilho nesse fundo ó se eu fizer um antes depois antes depois você vai notar que eu tenho um brilho aqui mais interessante pra minha máscara posso adicionar talvez um vermelho aqui pro meu pro meu brilho pra que ele fique um pouco mais amarelado ou talvez até um verde vamos ver ó tirar um pouco do verde não vou manter tem bastante experimentação nessa parte posso adicionar bastante branco aqui agora ele tem esse brilho que sai da base do celular ou seja tem um destaque a história contada aqui é um destaque tem um destaque então pra essa imagem certo é assim que você consegue trabalhar de forma que você consiga mudar essa imagem inicial aqui ó pra uma que tem um apelo visual muito mais interessante você consegue modificar qualquer passo da sua imagem você pode fazer um render novamente dessa imagem aqui esse render me durou sei lá menos de um minuto pra fazer a gente pode modificar a luz a gente pode modificar o material a gente pode trocar as cores do que a gente quiser ou seja fica muito mais fácil a gente conseguir colocar algo com mais qualidade com mais valor visual e que mostre pro cliente uma qualidade e um uma visualização diferente do que a gente tá limitado quando a gente compra mockups quando a gente compra esse tipo de material tá a intenção não é fazer não é mostrar que isso aqui é um render maravilhoso tem muitas outras formas de deixar esse celular aqui ainda mais apresentável mas aqui é um início é um fundamento do que você pode fazer com a criação do seu próprio mockup tá então você pode criar o seu próprio mockup e deixar ele com uma qualidade visual muito mais interessante e vocês notem notem aqui que eu passei somente uma hora fazendo esse nosso trabalho coisa que dá pra fazer com muito mais esmero dá pra deixar um trabalho muito mais afiado e até chegar num resultado como esse aqui da Apple tá pra gente fazer um resultado como esse aqui da Apple a gente vai ter sim que dedicar bem mais tempo pra conseguir alcançar o nível de detalhe o nível de realismo o nível de qualidade de luz e de material pra que a gente consiga fazer um trabalho de visualização de um produto e acoplar isso dentro de um mock-up produzir né ter ele como possibilidade de mock-up nós precisamos despender ainda mais tempo pra fazer isso aqui ter uma qualidade alta e muito mais visualmente apelativo tá bom eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se tiver qualquer dúvida não hesite em me mandar aqui abaixo eu vejo você num próximo vídeo numa próxima dica um forte abraço e a gente se vê em breve tchau